A Morecos olha o estado desse cabelo depois de muito banho de piscina, de praia Tá na hora de lavar né Hanna? Hoje eu vou escolher a linha Aquarela que trata dos cabelos, sejam eles cacheados, crespos ou volumosos A linha é composta por shampoo, condicionador, ativador e máscara Vamos começar a nossa rotina capilar? Vem comigo! E o primeiro passo é o uso do shampoo Aplicando e massageando por aproximadamente 3 minutos Segundo passo é o uso da máscara, que eu usei direitinho para hidratar meus cachinhos Minha rotina vira uma diversão, adoro! Vou deixar aqui 5 minutinhos para deixar bem hidratado E vamos para o terceiro passo, o uso do condicionador Olha gente, como meu cabelo está soltinho, adorei! E vamos para o toque final? Vamos agora usar o ativador Eu uso assim, prendo meu cabelo inteiro e vou puxando de mecha por mecha Gente, olha esse resultado final Amei! Minha aquarela, eu usei e aproveito Use você também! Tenho certeza que você vai amar, assim como eu Beijo de mel! Tchau! 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 Obrigado.